Saudade bateu, eu pensando em você, não consigo adormecer São três horas da manhã, tomo chá pra relaxar e não vejo adormecer Para ir ao seu encontro, lhe falar do meu amor, dessa paixão por você Sou um homem apaixonado, fica longe nem pensar Não consigo mais ficar, um minuto sem te ver Não consigo mais ficar, um minuto sem você Saudade vem, saudade vem, saudade chama Se ausentar-me de você, é difícil o coração Não consegue, então reclama Saudade vai, saudade vem, saudade chama Se ausentar-me de você, é difícil o coração Não esquece quem te ama 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 Não esquece quem te ama